Eu sou a pessoa de lá que tem o direito da música. Mas isso você viu ou você sonhou? Não sonhei. Aí falou assim, se eu tiver alguém, está lá. Eu falei, eu tenho. Mas que é lá, você não pode ir lá. É do lado de lá da montanha. E aquele som bonito que vem do meu lado. Mas você não via ninguém? Não via ninguém, o som está do lado de lá. Você queria ir para lá e você não podia? Não podia, porque lá só os que estão lá, que tem o direito de ficar lá. Aí eu falei para ele, mas será que ele vai estar lá? Ele tem que estar lá. A missa foi oferecida para ele. E aquela coroa de flor, bonita para cada vez. A Ampada é uma missa muito bonita. Você sonhou isso hoje? Não, ontem. Ontem. Está lá dentro da tia. Está lá. Está os dois lá. É. Aí eu falei para ele, eu falei, o Bahia está muito melhor lá onde ele está agora. Porque ninguém enche o saco dele, ninguém perturba ele. É tranquilo lá. É. Com certeza. Se você vier um dia a dia, da meia, das seis lá, você vai ver que bonita que é aquela missa. Seis horas da manhã? Da tarde. Ah, da tarde. É. Aí aquela lixo que vai virando aqui. tendo que... Tem... Ain't...